Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Gabriela Bandeira. Hoje eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo o replante de algumas suculentas que eu precisei podar as raízes, pois estavam com problemas de nematóides. Mas antes eu vou dar uma passadinha rápida pelas cadeiras que eu mostrei no vídeo anterior. E quero mostrar novamente a rosinha do sol que eu plantei na garrafa pet. Agora vamos ao vídeo, espero que gostem. Se vocês quiserem ver o procedimento que foi feito com elas, o vídeo está lá no canal da minha amiga Alice. O canal se chama Jardim Casa e Coisas. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Foi dessa bacia que eu tirei as plantinhas, que estavam com nematóides. Agora eu vou replantar. Essa colher de cobre eu tirei do substrato e a raiz dela estava normal. Por isso eu deixei ela no mesmo lugar. Eu vou falar para vocês a identificação das plantinhas. Eu deixei só a Equeveria Orion por último, porque eu queria mostrar o tamanho das raízes. Ainda estão bem pequenas, mas é assim que eu faço para replantar. Eu abro uma covinha no substrato e encaixo elas. Certo? Essa aqui é a colher de cobre, que já estava ali. Eu só dei uma levantada, porque eu coloquei mais substrato na bacia, porque estava lá embaixo já. Essa aqui é um Sedum Adolphin Firestorm. Esse aqui é um Eonium Kiwi. Esse aqui é o Sedum Pashifilum. Todas essas marronzinhas são Equeveria Black Prince. As minhas bacias funcionam como um berçário, então eu coloco inclusive as mudinhas. Eu deixei as Black Prince na borda do vaso. Essa aqui é uma grande, que já está com uma haste floral, que eu não removi e ela não abortou as flores e já está emitindo as raízes. Essa aqui é outra Equeveria Black Prince, que eu tenho. Estava em outra bacia e eu resolvi colocar aqui, junto com as outras. essas duas são Baquiveria chê Kerya. Essas bolinhas aqui são Sedum Stallin. Eu tirei um pouco das mudinhas, pra plantar em outro lugar. Essa mudinha bem pequena, E essa outra, agora nós estamos no pôr do sol, por isso que está amarelo. São mudinhas de Francescobaldi. Essa aqui é a Equeveria Órion. Essa aqui é a Graptoveria Douglas Hutt. E tem outra dela aqui, menorzinha. Graptoveria Douglas Hutt. Essa peludinha que está brilhando aqui, é a Calanqui Tumentosa Chocolate Soldier. Essas outras peludinhas que eu tenho aqui, são mudinhas feitas por folha de Calanqui Tumentosa. Que são conhecidas como orelhinhas de gato. Aqui eu tenho duas mudinhas da Equeveria Secunda. Ela fica bem grande e dá muita muda. Aqui nesse cantinho, por baixo da colher de cobre, eu deixei a mudinha de colar de Rubik, que já estava aqui antes. E eu coloquei algumas mudinhas da McDougalyn. E tem uma mudinha da Puvinata também, Equeveria Puvinata. Eu uso mesmo essas bacias como berçário. Agora, olhando por cima, é assim que ficou a bacia. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram do vídeo, deixem seu like, comentem e se inscrevam no canal para receber o próximo vídeo. Muito obrigada a todos. Fiquem bem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.